Me vejo na internet. Eu sou a Karen Vaquinha, direto da Pinkland, Barbieland aqui, olô. Tá tudo rosa, né, gente? Tô meio rosa. Enfim, eu recebia, gente, uma caça gigante da Playboy. Olha só, tem muita maquiagem aqui. Socorro! E eu vou fazer um vídeo testando com vocês. Aliás, tem um produto deles que eu tenho gostado muito recentemente, que é o pó translúcido. Eu já fiz uma resenha no meu canal de resenha, acho que eu vou deixar aqui em cima. Na verdade, eu aprendi o lado. É esse lado aqui, vai estar aqui em cima. Ou será que é esse lado aqui? Eu acho que é esse. E vai lá no canal de resenhas e assiste, porque a resenha dele tá muito legal. Inclusive, eu tenho usado ele bastante no dia a dia. E vamos lá! Eles me mandaram um monte de coisas. Eu já estou com a pele pronta, então eu não vou usar as coisas de preparação de pele. Uou! Aí, socorro, pega. Uma coisa que eu abri a caixinha e eu gostei muito foram as embalagens. Olha só a identidade visual disso daqui. Eu achei fantástico. Eu achei que eles conseguiram pegar aquela coisa do coelhinho e fazer uma coisa meio Disney, Mickey Mouse. Eu amei. Agora, olha essa daqui também. Tá linda a embalagem. Então, vocês estão de parabéns pela embalagem. Gostei muito. Me mandaram uma caixa, porque eles lançaram novos pincéis. Eu não consigo nem pegar com duas mãos, porque são muitos pincéis. Olha só. E aí, eu vou testar alguns desses pincéis, porque eu acho que vai ser impossível eu testar todos na minha vida. E mostrar pra vocês o que eu achei deles. Então, a primeira coisa que eu vou passar é um blushinho. Eu acho que isso aqui é um blush. Os externos. Adultos. Não sei o que é isso. Me parece um blush, então eu vou usar esse daqui. Tem o coelhinho fofo da Playboy. Igual assim, uma coisa fofinha. Mas talvez essa cor seja um pouco demais pra mim. Deixa eu ver. Ah, não. Esse aqui também é blush, ó. Esse aqui tem brilho. Eu usaria uma coisa mais clara. Mas vamos ver. Eu vou usar esse aqui, pelo menos... Será que esse aqui não é blush? Não tá escrito, gente. Tá escrito só 05. E esse aqui é muito escuro, né? Eu vou usar esse aqui. Mas eu gosto de cores menos pigmentadas. Vamos ver. Vou usar com o pincel deles. Eu acho que esse aqui é um bom pincel de blush. Ó. As erdas são todas sintéticas. E esse aqui é o Tech Makeup Brush. Não diz pra que que é. Então é pro que eu quiser. Então vamos lá. Muita fé, porque pode ser uma chinelada. Mas também que ele não é tão pigmentado assim. Esparilou um pouquinho. Mas é aceitável. Preparados? Tô louca, nem passou nada, né? Não, ó. Ele não é tão pigmentado assim. O que é sempre uma coisa que me deixa feliz. Porque senão eu tomo uma chinelada master. Ele não é muito pigmentado não, viu, meninas? Uhum. A chinelada master que eu estava falando pra vocês. Eis aqui. Uma coisa. Ele é bem escuro pra minha pele. Talvez eles tenham uma cor mais clara. Mas ele não manchou, sabe? O que acontece com muitos blushes é que eles mancham. Ainda mais quando você tá usando um pincel de fibra sintética. Que é mais firme. Mas esse aqui não manchou. Eu devia ter parado na primeira aplicação. Que era essa. Mas eu não parei, né? Ele não é struggle. Mais pigmentado. Mas eu confesso que passei um pouco demais, né? Estou aqui na minha gaveta procurando um pó com cor. Ah, não. Tá aqui em cima. Não tinha pó com cor. Que eu levei na viagem. Vou consertar um pouco da cagada que eu fiz com o Studio Fix da MAC. Que daí ele dá uma... Ó. Então também isso daqui que eu acredito que seja um duo de sobrancelhas. É. Tá escrito Eyebrow. Eu gosto dos pincéis da Playboy. Principalmente do desiluminador. Mas eu achei esse aqui muito grosso para um pincel chanfrado. Ele eu acho que ele podia ser um pouco mais delicado. Mas vamos lá tentar fazer com essas cores aqui. Que também são muito escuras. Nossa, esse vídeo está pura reclamação. Mas olha, o blush eu caguei. Mas o blush é bom. Ele não manchou. Ficou bem bonito. E aqui onde eu passei direito ele ficou top. Eu vou começar com marrom, né? Por motivos óbvios. Preto talvez seja um pouco demais para a minha sobrancelha. Só que esse marrom é muito vermelho. Não é? Jesus. Essas definitivamente não são minhas cores de sobrancelha. Definitivamente. Eu vou tentar o preto. Ai meu Deus. Ai o preto é bem melhor ó. Apesar dele não ser tão preto assim, sabe? Ele não é aquele preto extremamente pigmentado. Tá rolando. Na verdade o que eu deveria ter feito é misturado as duas cores, né? Mas eu fui burra. Bom, tá um pouco misturado, né não? Eu gostei do produto em si. Mas não curti as cores. Mas ó, aqui eu misturei e aí ficou bem melhor. A minha sobrancelha, ela tá com uma levantada ali. Tá vendo? E eu preciso, sei lá, fazer uma ficar parecida com a outra. Não sei nem o que eu tenho que fazer. Tô nesse nível, gente. Assim, eu gostei. Eu gostei. Eu gostaria realmente que fossem cores mais claras. Porque essas cores são muito escuras. Mas o preto também não é aquele preto, 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 preto. Que vai deixar a sobrancelha preta, preta, preta. E rolou, sabe? Rolou. São duas paletinhas de sombras. Olha, tem uma aqui que é a mate 28. Que são 28 cores mate. Que é muito bom. Eu gosto de paletas mate. Eu sinto que eu posso criar sem limites. Depois tacar um grite por cima. Vocês gostam de sair de casa com o olho todo mate? Ou vocês sentem necessidade de passar um brilhinho? Olha, tem bastante rosas aqui, ó. E eu gosto bastante. Mas também tem bastante preto. Eu gostei muito das cores escolhidas para esta coisa. Só que tá escrito 28 mate. Mas eu juro que tem uns pretos aqui que tem um pouco de brilho. Vocês estão vendo? Talvez não tenha tanto brilho assim quando eu passar na cara. Mas aqui tem. E eu recebi também essa daqui. Que é a uso externo, destinado a adultos. Ai, socorro. A B. Ai, que é essa daqui, ó. Que já tem umas cores mais... Sei lá, parece com um pouco... Me lembra um pouco a da Arruda, sabe? Por ter uns rosas e uns pretos. Mas não é igual, não. Eu acho que eu vou usar essa daqui. Porque... Sei lá, porque... É, vou usar essa daqui. Vamos ver os pincéis da Playboy, gente. Vou pegar esse daqui, que ele é bem grandão, olha. Ai, gente. É igualzinho o pincel da Arruda. Olha aqui. A Arruda falou que ela ia lançar um pincel assim, de esfumar chanfrado. Porque ela achava que era mais fácil de esfumar. Pra quem não tinha muita experiência, né? E olha, igualzinho. E cara, Arruda acabou de lançar esse pincel. Então não foi cópia. Eles realmente tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Olha que marca, que leamente desses internacionais. Eu vou pegar essa cor aqui. Pra começar o nosso côncavo. A minha pele está com base, né? Mais selada. Assim, a minha principal reclamação com sombra barata é que elas mancham. Então já vamos ver. Quando você tá usando um pincel assim, sintético, que ele é mais duro, a sombra tem mais facilidade ainda para manchar. Mas, sinceramente, essa daqui ficou muito bem esfumada. Olha este degradê. Eu tô em choque. Eu tô no chão. Sinceramente. Eu achei o pincel maravilhoso. Muito fácil de esfumar. E eu achei que a sombra tem uma fórmula muito boa também. Porque ela não manchou. E geralmente assim, quando cai aqui embaixo, ai, tem como consertar? Tem. Ou quando você tem que passar muita sombra pra construir camada. Tem como consertar? Tem. Agora, quando ela fica manchada, quem não tem muita prática, não consegue deixar ela uniforme nunca. E aí que vem o problema. Mas eu estou no chão. Sinceramente. Olha esse esfumado. Que sombra é essa? Não, sério. Sério. Caraca. Nos últimos vídeos que eu tenho feito testando a maquiagem barata, eu não tenho reclamado muito, né? Tô chocada. Tô no chão. Vamos passar mais sombra, né? Porque eu estou muito satisfeita com essa sombra. Eu acho que se eu estivesse fazendo um teste cego, eu diria, tipo, que ela é... Cara, sinceramente. Porque olha esse esfumado aqui, olha aqui. Não caiu nada aqui. Tô chocada. Agora, esse pincel aqui, ele é realmente muito bom. Se você puder comprar ele unitário e tiver um pincel pra comprar, eu recomendo esse aqui. Ele é sintético. Esse corte dele realmente ajuda a esfumar. O da Huda também é bom. Mas esse daqui vai ser muito mais barato. Acho que eu vou colocar um roxinho no côncavo. Que vai ser esse aqui. No côncavo não, né? Aqui, ó. Gente, sabe o que tá acontecendo? Eu falo assim, vamos ver se essa cor vai ficar boa, né? Porque a outra ficou, mas pode ter sido sorte. Mas essa aqui também tá boa. Tô bem chocada. Aquela, eu tava usando outro pincel, mas eu voltei pra esse porque eu gostei muito desse pincel. Mana, eu acho que essa é a melhor palheta baratinha que eu já usei. De longe, assim. De longe. Olha aqui o esfumado, gente. Não é possível. Tudo bem que eu subi um pouco muito aqui, mas eu subi do outro lado também. Impactada. Vamos passar mais sombra, vamos testar mais pincel também. Acho que esse aqui, ó, pra passar bastante cor. Não sei que cor eu vou botar. Talvez essa daqui, ó. É porque eu faço assim, vou usar essa cor aqui, viu, gente? Não, essa aqui, ó. Gente, sabe por que eu tô chocada? Porque uma cor ela tá pegando em cima da outra. E geralmente, sombra baratinha, quando você põe uma em cima da outra, ela não pega muito bem. Mas olha aqui. Vou voltar pra aquele pincel pra esfumar aqui o canto. Vocês tão vendo que eu tô usando esses pincel aqui pra esfumar tudo? Até no cantinho, ele serviu. Eu tô muito chocada com esse pincel e com essa paleta, sinceramente. Outro marrom aqui, marrom. É o meu que eu tava usando em cima. Não, é o ondulado. Eu vou usar aqui embaixo, ó. Outro pincel da Playboy. Excelente esse pincel também. Cara, eu tô muito chocada. Playboy me patrocina. Porque, mano do céu. Esse glitter rosa aqui, eu não sei se eu coloco ou não, porque a minha maquiagem tá tão bonita. Eu também tenho esse verde deles aqui, que eu ganhei do Herdeira da Beleza, do Tássio. E olha que lindos. Ai, tem um outro brilho aqui, ó. Sombra em pó cristal. É isso aqui que a gente vai botar. Yes! Ó! Olha aqui. Não sei se dá pra ver o brilho. Olha aqui. Mano do céu. Eu vou fazer um cut crease aqui rapidinho, ó. Agora eu vou botar o grit. Pente pot da MAC, o glitter caiu todinho. Não restou um glitter pra contar a história. Então eu não sei se a culpa foi do glitter ou do pente pot, mas agora eu tô usando a cola de glitter da NYX. E eu vou tentar de novo. Porque, né? Glitter. Gente, tem que tentar até conseguir. Agora eu acho que ele segurou. Com certeza. Ó, agora sim! Daí eu vou jogar um pouquinho mais daquela sombra laranjinha ali no meio pra esfumar. Menina! Eu acho que não tem mais... Como eu ser mais sincera com vocês, do que subir essa filmagem sempre em alta... Muita alta qualidade. Onde dá pra vocês verem tudo. Todo esfumado. Onde não tá esfumado. Onde tá esfumado. Cada acabamento. E eu estou no chão com essa paleta. E com o glitter. O glitter, assim... Eu já usei glitters melhores. Mas é um bom glitter, sinceramente. É um excelente glitter. Mas a paleta, ó... Chocada. Eles me mandaram essa canetinha aqui, ó... Que eu achei bem... Meio Rihanna style. É bem rente aqui. Por causa dos cílios puxiços. Mas bem pequenininho mesmo. Porque eu não quero estragar este olho maravilhoso que fizemos usando maquiagem baratinha, gente. Eu ainda tô chocada. Eu vou dar uma esfumada nele com aquela sombra preta. Sombra preta não. O negócio da sobrancelha. E aquele pincel que não é muito delicado. Que vai servir pra esfumar aqui, ó. Só pra ficar bem suaves. Cílios também. Assim, também parecem muito bons. Gente, não é publi. É só surpresa mesmo. Esse cílio é muito grande. E geralmente eu prefiro quando o cílio é mais curtinho, nesse cantinho interno. Mas vamos ver porque ele é bem cheio de camadas. Ai, meu Deus. Esse aqui também tá escrito que é um Corvex. Mas ele é maravilhoso para colocar o cílio. Olha aqui. É a melhor pincel de cílios que eu já tenho. Eu tenho, olha, uma da Ardeco. Ela é boa. Eu tenho essa aqui da Tarte também. Mas essa daqui é a melhor de todas. O que tá acontecendo hoje? Tom, mas eles me mandaram um lápis de lábios e um gloss. E eu vou fazer isso porque eu gosto muito desse efeito. O de gloss eu vou passar o mais rosado. Pra ficar bem pretty. É quase um batom líquido, né? Ele tem um cheiro de coco, sei lá. Não sei se você gostei. É, um batom líquido. Eu já ia esquecer. Eles mandaram essa paleta de iluminador aqui. Tem quatro iluminadores. Iluminador Definition for Shiny. Olha, as cores são bonitas. Eu acho que principalmente essa rosa aqui vai dar bem certo na minha pele. Vou usar o pincel deles porque, né? Olha, tem aquele pincel que eu gosto. Que é pra fazer o contorno aqui. Top. Acho que eu vou com esse daqui, ó. Vou pegar, acho que, uma mistura desses dois. Gente, eu tô no chão. Sabe por quê? Porque, geralmente, quando eu... Deixa eu sentar mais pra cá pra gente ter essa conversa. Sabe o que é? Geralmente, quando eu pego uma caixa de produtos baratinhos, ou uma caixa de produtos caros também, eu sei que vão ter coisas que vão ser boas e vão ter coisas que vão ser ruins. Porque é normal. Tipo, nenhuma marca, ela pode ser boa em tudo. É injusto. É injusto, sabe? É como se uma pessoa nascesse perfeita e fosse boa em tudo. Isso é injusto. Eu sei que as marcas têm pontos fortes e pontos negativos. E nananã. Eu já sabia que as sombras da Playboy eram uma das melhores, assim. Mas eu nunca na minha vida peguei, botei a mão numa paleta de sombra baratinha aqui. Olha esse iluminador também, gente. Eu acho que de tudo que eu testei, teve coisas assim... Ah, e a caneta delineadora não foi tão incrível. Foi boa, mas, tipo assim, não foi a melhor. O batom, esse batom gloss, ele é bom também, mas não é o melhor. Mas, tudo o resto que eu testei, gente, eu tô em choque, apaixonada. Porque, cara, olha o glitter, sabe? Tão bonito, tão suave, as cores da paleta. E quem gosta de cor rosa, laranja, sabe o quão é difícil você ter um bom resultado com essas cores. Porque, geralmente, elas vêm em fórmulas complicadas. São cores mais difíceis. Mas, gente, eu tô chocada. Eu acho que, assim, esse pincel de esfumar... Se eu tivesse que te falar uma coisa assim, ó... Hoje, você pode comprar um pincel de esfumar. Ele pode ser muito caro ou muito barato. Qual que eu te recomendaria? Esse daqui. Eu acho que esse pincel, ele foi muito fácil. Porque foi muito fácil aplicar a sombra com ele. Também foi muito fácil esfumar. E eu consegui esfumar até aqui no cantinho. Então, eu acho que esse pincel é maravilhoso. Eu não tinha nem gostado da Ruda tanto assim. Eu vou dar uma segunda chance pro da Ruda. Mas, esse da Playboy é muito excelente. Os outros pincéis que eu usei, eu também gostei. São todos muito bons. Eu gostei que vem esse pincel, assim. Que é um pincel que eu gosto muito pra contornar. A gente não usou, mas vamos usar em outros vídeos. Oportunidades não irão faltar. Eu achei o kit muito interessante. Gente, em especial, aquele pincel que eu não sei nem como mais vou ver. Eu achei que a sombra, a sobrancelha. Eu reclamei também. Falei, poxa, não gostei muito das cores. Mas, quando eu misturei as duas, a cor ficou boa, sabe? Com o cabelo. Ficou ok por causa da raiz mais escura. Show. A paleta me deixou no chão. A paleta de iluminador também, gente. Sabe o que essa paleta me lembra? Podem me divulgar. Me lembra essa daqui da Dior. Tipo, de verdade, cara. É o mesmo brilho rico, sabe? Meu, eu tô chocada. Eu tô chocada. Não imaginei que esse dia chegar, sinceramente. Mas calma, eu vou fazer uma comparação aqui de swatches. É, tipo assim. Tem quatro cores. Não são exatamente as mesmas cores. Mas algumas lembram um pouco. Na verdade, só o branco ali que eles trocaram por uma outra cor. Meu braço cabeludo. Os swatches, ó. Esse aqui de baixo é Dior. Esse aqui é Dior. O rosa aqui de baixo é Dior. E esse aqui é Dior. Eu não vou dizer que ela é extremamente igual. E a da Dior, ela tem um brilho um pouco mais refinado e mais poderoso. Mas cara, essa da Playboy. Olha isso aqui. Olha aqui o brilho. Mano, eu tô no chão. Eu não sei nem o que falar nesse vídeo. Eu só sei sentir. Eu nunca achei que esse dia chegaria onde eu ia fazer um... Abrir uma caixa de maquiagem barata. E falar que ela se desempenhou tão bem quanto uma maquiagem cara. Mas sinceramente, gente. Olha esse olho. Eu não tenho talento pra fazer esse tipo de coisa com sombra. Que a sua fórmula não é muito boa. Outra coisa. O cílio, eu gostei muito. Ele, assim, não é o melhor cílio que eu já usei. Quanto mais você paga no cílio, maior vai ser a qualidade e o conforto. Esse é um cílio extremamente confortável e extremamente bonito. Apesar dele ser um sintético. Tem aquelas duas camadas, assim, que dão aquele efeito meio 3D nos cílios, sabe? E ele é maravilhoso. Ele tá me pegando um pouquinho aqui no cantinho. Porque eu acho que eu não cortei ele muito bem. Porque ele é bem plasticoso, assim. Mas cara, eu não tenho palavras. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver a oportunidade de comprar e de testar essas coisas aqui que eu testei. A palheta de sombras, aquele pincel que eu tô apaixonada. O blush também muito bom. E a palheta de iluminador. Testem, porque eu juro pra vocês, vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo não é patrocinado, gente. Eu nunca fiz trabalho nenhum com a Playboy. Eles só me mandaram essa caixa. E eu já tinha testado algumas outras coisas. Já fiz resenha no canal de resenhas. Mas eu nunca fiquei tão surpresa, assim, com a qualidade de alguma coisa como eu estou com isso daqui. Assim, o título desse vídeo vai ser impactada. Porque é isso que estou. A gente se vê no próximo vídeo. E um beijão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho